Bom dia, boa tarde, boa noite gente, hoje eu tô boa graças a deus ontem eu fiz vídeo, mas ontem eu não, eu não, eu não, eu, eu não, é, 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 é que meus vídeos que não, não, tava legal e eu hoje eu irei falar do capítulo oito de The Air. Então vamos lá, né, mas gente, a nossa prota, o chá, o sangue, ela vai ao encontro do Tan e ele fala que ele gosta dela, que ela vai ao encontro do Yiong e que ele irá tirar a privacidade dela. E aí, ela vai embora para a casa separada dele e a mãe dele vai e ele logo fala para a mãe dele que os dois se conhecem. E aí, a mãe fala para ela ouvir que se algo ocorrer com eles que ela irá embora da casa dela. E aí, ela vai para a escola e nisso ela descobre que o garoto que é foi vítima de bullying, ele irá sair do colégio e ir para o outro colégio. E nisso, eu achei isso super injusto, mas eu acho que o Dorama, ele quis falar uma coisa, que nem é sempre nós somos os certos e nós iramos ser certos aos olhos das outras pessoas. É porque o dinheiro fala muito mais alto, é para as pessoas. E o dinheiro na Coreia é que manda uma pessoa lá que não tem nada o de dinheiro, gente. Ela não é nada, é para as outras pessoas. Mesmo que ela seja o melhor aluno, o melhor empregado, o melhor tudo. Quando eles ligam é para o dinheiro, entendeu? Então, assim, eu fiquei bem assim. Eu já esperava, porque eu já vi esse Dorama logo que eu me iniciei ao mundo. O dos Doramas em 2017, mas ainda me choca. É choca ver que lá na Coreia o dinheiro é tudo. E eu acho que não é somente lá, é no mundo. Então, nós temos que fazer o nosso melhor por todos os dias. Essa aqui é a minha mensagem. Uma parte que eu adorei foi o Yong. Ele vai e pede para o pai dele para os dois lutarem o judô. E ele fala, eu nunca ganhei o de ti, mas hoje eu irei ganhar. É porque se eu ganhar, nós não iremos tirar a foto em família. E aí, mais uma vez, ele perde. Mas aí ele apronta com o pai, gente. Ele vai levar o amante, o do pai, onde eles iriam tirar a foto em família. Com a mãe da Raquel, com a Raquel e com o pai dele. E aí o pai dele fica bravo com ele, mas ele não fala nada. Vamos ver no capítulo 9. Que amanhã entra 9 e 10, tá? E aí, que a gente vê. Como que na Coreia eles são rígidos? Eu te mando, você faz aquilo que eu quero. E parece que lá não há o diálogo em nada. E mais uma vez, o Yong vai e liga para a Sangue. E ela está contando. E ele fala, não atende. Mas não atende. E ela atende. E aí sai o beijo. Que aí termina o capítulo 8. E vamos para o 9. Amanhã 9 e 10, tá, gente? É uma promessa. 9 e 10 amanhã, tá? Espero que vocês adoraram o meu vídeo de hoje. Beijo. Tchau, tchau.